Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou uma unidade de pronto atendimento em São Bernardo do Campo, São Paulo. Simultaneamente também foram inauguradas UPAs 24 horas em Porto Seguro, na Bahia, e Recanto das Emas, Distrito Federal. Veja como foi. A esta cerimônia, passamos a palavra ao senhor ministro de Estado da Saúde, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria dar um grande abraço a todos que estão nos acompanhando na Bahia, em Porto Seguro. Está lá o nosso prefeito Gilberto Abade, um grande abraço. Secretário Estadual de Saúde Jorge Sola, secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde, Mozart Salles. Um grande abraço àqueles que estão nos acompanhando no DF, na região do Recanto das Emas. Governador Agnello Queiroz, secretário Rafael, secretário do Ministério da Saúde, Luiz Odorico. Senhora presidenta, presidenta Dilma Rousseff, querido presidente Lula, dona Marisa, querido amigo e companheiro prefeito Luiz Marinho, em nome do secretário estadual Giovanni Guido Tcherry, aqui de São Paulo, em nome do secretário municipal Arthur Quioro, aqui de São Bernardo, quero saudar todos os nossos parceiros do Sistema Único de Saúde, saudar os deputados federais, deputados estaduais que estão aqui presentes, dizer da importância do momento de hoje. Hoje nós estamos fazendo uma inauguração simultânea em três estados diferentes do nosso país, um na região sudeste, um na região centro-oeste e outro na Bahia, e temos mais três UPAs 24 horas que também estão sendo inauguradas no dia de hoje, ao todo seis, em outros estados, no interior de Alagoas, interior de Minas Gerais, interior de Santa Catarina, que também nos acompanham nessa cerimônia. E falar da importância das UPAs 24 horas. Nós sabemos que, tradicionalmente, no Sistema Único de Saúde, nós tínhamos duas formas de atendimento. Aquele atendimento continuado nas unidades básicas de saúde, nas equipes de saúde da família, que acontece mais perto de onde as pessoas moram e vivem, nos bairros. Só que tinha um grande problema desse atendimento. Ele é fundamental para cuidar das pessoas, para fazer as ações de prevenção, mas eles funcionam, em geral, durante o dia, das sete da manhã até as cinco da tarde, até as seis da tarde. Isso, a gente sabe que ninguém escolhe a hora para ficar doente. Ninguém escolhe a hora para passar mal. Uma mãe não sabe a hora que o filho dela vai passar mal. Um filho não sabe a hora que seu pai mais idoso vai passar mal. Nós, corintianos, não é, presidente Lula? A cada jogo, à noite, né? À noite, até meia-noite, a gente sofre, estamos acostumados a sofrer. Tem gente que passa mal durante o jogo, né? E a única alternativa que as pessoas tinham era, quando passava mal, num horário que ninguém escolhe qual é o momento para ficar doente, era procurar um pronto-socorro, um hospital, e lá ter que conviver ou disputar espaço com casos muito mais graves, com acidentes de carro mais graves, com procedimentos mais graves, mais distante de onde mora. Daí que surgiu a ideia da UPA 24 Horas, que perto da casa das pessoas, perto de onde elas moram, mais próximo de onde elas vivem, onde trabalham, ter um atendimento 24 horas por dia. Senhora Presidenta, essa UPA 24 Horas aqui de São Bernardo, a UPA 24 Horas de Porto Seguro que nós estamos inaugurando, a UPA 24 Horas de Recanto das Emas no DF, as outras três, em Alagoas, Minas Gerais e Santa Catarina, hoje, depois, todo mundo vai poder visitar a UPA, vai ver, depois a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai organizar, limpar, e essa UPA 24 Horas, abre amanhã, às sete da manhã, e nunca mais vai fechar. Ela funciona 24 horas por dia, podendo oferecer atendimento à população. Hoje, com as UPAs que nós estamos inaugurando hoje, nós temos 200 UPAs 24 Horas em pleno funcionamento no país. E o estudo que o Ministério da Saúde fez, que bate com os dados aqui das sete UPAs 24 Horas da cidade de São Bernardo, de cada 100 pessoas que, antes de existir a UPA, tinham que procurar direto um hospital de alta complexidade ou um pronto-socorro, 97 têm o seu problema resolvido na própria UPA 24 Horas. Então, a UPA 24 Horas é muito bom para a cidade onde as pessoas moram, para o bairro que está lá mais próximo, mas é bom também para o conjunto da cidade, porque ela reduz a lotação dos hospitais na cidade, reduz a fila, reduz o tempo de espera para o atendimento, que é algo tão fundamental. Quero dizer, porque nós estamos inaugurando UPAs em vários estados, também de uma outra questão importante das UPAs 24 Horas, é a forma de organizar o atendimento. Eu sempre brinco que UPA não é igual padaria, padaria quem chega primeiro, na fila, fica na fila e pega o pão primeiro. Pode estar com mais fome, pode estar com menos fome, pode precisar mais de pão, mais de leite, pega primeiro. A UPA 24 Horas, não. Chega na UPA 24 Horas, de imediato tem um atendimento que vai ser feito em todas as UPAs 24 Horas que nós estamos colocando em funcionamento hoje, que organiza o atendimento, é atendido primeiro quem mais precisa, os casos mais graves, os problemas que precisam ser atendidos de forma imediata. Na UPA 24 Horas tem raio-x, tem eletrocardiograma, é possível coletar já materiais para fazer exames nas UPAs 24 Horas, e elas já passam a funcionar integradas ao SAMU, ao SAMU 192. A pessoa pode vir para a UPA pelo SAMU, aqui tem leitos que a pessoa pode ficar como se fosse uma UTI durante 10, 12 horas, se precisar de ficar em observação, até 24 horas pode ficar na UPA, e o próprio SAMU e a forma integrada de atendimento faz o deslocamento, a transferência dessa pessoa para o hospital mais adequado. Por isso, decisão da nossa presidenta, além de acelerarmos a construção, a execução e colocar as UPAs 24 Horas, mas também está muito preocupado com a qualidade, porque é muito bom ter um prédio bonito, como vocês vão poder ver na UPA 24 Horas. É muito bom também ter equipamentos modernos que nós colocamos aqui, monitores, aparelhos para ajudar a pessoa a respirar se ela não conseguir respirar, monitores que fazem quase uma UTI na UPA 24 Horas. Mas a alma de um serviço de saúde são os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras de saúde, a qualidade no atendimento desse prédio, desses equipamentos, que faz a diferença para a população. Por isso, e por orientação também da nossa presidenta, o Ministério da Saúde já ajudava as UPAs com a construção e com os equipamentos, e ajudava também com o recurso para a manutenção, para que o prefeito lá de Porto Seguro, o prefeito Luiz Marinha aqui em São Bernardo, o governo do Estado no GDF, possa contratar os profissionais e os médicos. Mas a presidenta tomou uma decisão, que é dobrar o que o Ministério da Saúde ajuda de custeio e manutenção para as UPAs 24 Horas. Então, ela começa a funcionar, começa a funcionar, presidenta, como a senhora gosta, de acompanhar nos detalhes, nos detalhes, a cara, cuidado, preocupação com a qualidade do atendimento de serviço público, ela começa a funcionar, o atendimento é informatizado, o Ministério da Saúde acompanha os indicadores, o tempo de espera, junto com a Secretaria Municipal, fazemos, viu, senhor presidente, que eu sempre falava isso, presidente Lula, fazemos uma avaliação do Ministério, vai uma pessoa do Ministério fazer a avaliação do atendimento da qualidade, e se tiver boa qualidade, bom desempenho, o Ministério da Saúde, se estiver cumprindo aquilo que o Ministério da Saúde determina, o Ministério da Saúde dobra os recursos para apoiar a contratação de médicos e profissionais de saúde. A gente sabe também que um grande desafio para as UPAs 24 Horas e para todo o serviço de saúde que nós estamos fazendo no nosso país, é termos mais médicos próximos da população. Por isso que tem uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, que hoje todo estudante de medicina que está se formando, ou que já se formou na Faculdade de Medicina, usando o empréstimo que o Ministério da Educação dá para a pessoa custear seus cursos, que é o FIES, e ele às vezes pega o recurso do FIES, fica 10 anos pagando o FIES, agora, com a regra do Ministério da Saúde da Educação, o tempo que ele trabalhar para o SUS, onde o SUS precisa dele, nas unidades de saúde das populações mais pobres, nas UPAs 24 Horas, ele desconta da dívida que ele tem com o Ministério da Educação, como se fosse um apoio para esse profissional vir trabalhar nas unidades de saúde. Para concluir, senhora Presidenta, eu quero falar também de algo que vai funcionar aqui em São Bernardo do Campo, que nós visitamos, e é algo que não existiria no Sistema Único de Saúde se não tivesse existido como o Presidente da República um presidente como o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Programa Brasil Sorridente. Eu me lembro como se fosse hoje, em 2002, o Presidente Lula estava caminhando para o processo de eleição e foi debatê-la na Faculdade de Medicina da USP, onde eu sou ligado, o professor Giovanni Thierry, que é o Secretário Estadual de Saúde de São Paulo, foi diretor da Faculdade de Medicina da USP, e o Presidente, ouvindo todos os médicos, falamos de programas, programas de prevenção, programas para o ouvido, programas para prevenção para próstata, programas para o conjunto das ações da saúde, o Presidente falou o seguinte, eu vi os médicos falarem de vários programas, para várias partes do corpo, mas não vi nenhum de vocês falar de um programa na saúde pública para uma parte do corpo tão fundamental, que é a boca, que é por onde a gente come, que é por onde a gente sorri, e que às vezes por onde as pessoas nos veem. E daí o Presidente teve essa decisão de lançar o programa Brasil Sorridente. Não existia equipes de saúde bucal nas unidades básicas de saúde do país com apoio federal antes do Presidente Lula. E quando terminou o seu governo, Presidente, nós terminamos tendo o maior programa de saúde bucal do mundo. São 25 mil equipes com dentistas, técnicos, auxiliares dentistas que estão hoje nas unidades básicas de saúde. Agora a gente precisava dar um passo a mais. E a Presidenta Dilma, logo no começo do governo, quando me chamou para o Ministério da Saúde, fez questão de falar da importância da gente continuar com o programa de saúde bucal na atenção básica, da gente continuar com os céus, da gente continuar com todo o esforço para levar saúde com qualidade para as pessoas, mas que a gente tinha um grande desafio, que era reverter uma dívida histórica que a saúde pública tem com o povo brasileiro, sobretudo as pessoas adultas e mais idosas, que não tiveram acesso à saúde bucal quando eram crianças e não têm os seus dentes completos e às vezes não conseguem um trabalho por conta disso. Tem gente que faz, se esforça, faz o curso profissional, arruma uma nova profissão, vai na entrevista do emprego, tem até vergonha de abrir a boca porque não tem os dentes. É ou não é? Porque não tem os dentes. E a Presidenta Dilma nos deu uma orientação muito clara de acelerarmos, reforçarmos aquilo que a gente já tinha no Brasil sorridente, que era a forma de fazer com que a gente fizesse próteses dentárias para a nossa população. Nós começamos isso em 2011. No ano de 2010, em todo o Brasil tinham sido feitas 180 mil pessoas atendidas que foram feitas próteses dentárias. Com o esforço que nós fizemos em 2011, de laboratórios regionais, de mutirões de próteses, a parceria com os estados e municípios, nós já chegamos em 2011 a 340 mil pessoas que receberam próteses dentárias no nosso país. 340 mil. Mas nós queremos fazer mais. Por isso que esse ano a nossa meta é chegar a 400 mil próteses dentárias. E para isso, hoje nós estamos começando a entregar nos municípios do Brasil Sem Miséria um novo equipamento que vai nos ajudar muito a fazer as próteses dentárias, que são mil, concluir mil novos laboratórios de próteses dentárias e mil consultórios móveis que estarão, sobretudo na região rural, no interior, na população quilombola. Presidenta Dilma, nós sabemos que nós temos muito ainda a avançar na saúde. Nós sabemos que, se nós avançamos muito ao longo desses 20 anos do SUS, reduzimos pela metade a mortalidade infantil, reduzimos pela metade a mortalidade materna, somos o país que mais faz transplante público gratuito no mundo, ninguém faz tanto transplante público e gratuito como o Brasil, mas muito nós temos a avançar. E um dos grandes desafios hoje é reduzir o tempo que as pessoas têm que esperar para ter o seu tratamento de saúde. E uma primeira medida que ajuda a reduzir esse tempo são as UPAs 24 horas que nós estamos inaugurando aqui em São Benares. Então, parabéns, prefeito Luiz Marinho, que nesses três anos e meio de gestão fez com que São Bernardo, que não tinha nenhuma UPA 24 horas, hoje já tem oito UPAs 24 horas em todo o nosso país. Um grande abraço a todos. O Brasil produziu 340 mil próteses dentárias em 2011, número 65% superior à produção de 2010. Até abril de 2012, a produção já foi de 102 mil próteses. Com os novos laboratórios, a estimativa é que sejam produzidas 400 mil próteses em 2012. Convidamos agora o ministro da Saúde para assinar portaria ministerial que estabelece recursos anuais a serem incorporados ao teto financeiro anual de média e alta complexidade nos estados e municípios para a confecção de próteses dentárias nos laboratórios regionais de próteses dentárias. Com a palavra, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Luciano Lourenço Costa. Boa tarde a todos, a todos aqui presentes. Saudar a nossa presidente Dilma Rousseff, companheiro Lula, eterno nosso presidente, prefeito Luiz Marinho, ministro Alexandre Padilha, Arthur, os deputados aqui presentes, Vicentinho, nosso grande companheiro. Hoje, de fato, nós temos vários motivos, muita alegria, de alegria. Primeiro, já começou ontem à noite, como o ministro disse aqui, o Corinthians campeão. Sofrido, como sempre, mas é verdade, mas é importante, sem sofrimento não vale. E outro, dia de hoje, na inauguração desse belo equipamento aqui, que é a UPA, a nossa oitava UPA aqui em São Bernardo do Campo. Então, presidente, eu gostaria que, em nome da população de São Bernardo do Campo, em nome do Conselho Municipal, agradecer a grande parceria do governo federal com o município. Sem essa parceria, seria impossível construir essa grande rede de cuidados que está sendo feita aqui em São Bernardo. Da mesma forma, estamos construindo um novo Brasil. O presidente Lula, a senhora vem dando continuidade, o prefeito Luiz Marinho vem transformando São Bernardo do Campo. É dessa forma que nós vamos avançar. Nunca, em nenhum lugar, foi feito tanto na saúde, em pouco tempo, como já foi feito aqui em São Bernardo do Campo. Vez em quando, nós escutamos alguns ruídos aí. Olha, não tem médico, faz prédio bonito, tem isso, tem aquilo. É só perguntar para a população, era melhor como estava antes ou como está agora? É impossível não reconhecer. E logo teremos o nosso hospital, com a grande ajuda, ministro e presidente. Nós devemos sempre agradecer, nós vamos logo ter um grande hospital aqui, na região do Alvarenga, que vai cada vez mais dignificar essa cidade de São Bernardo do Campo. Então, serei breve para não interromper, e estar convidado, evidentemente, para a inauguração, que é isso, é importante, é motivo de muito orgulho para nós aqui da cidade, cada vez mais, prefeito, em nome da população, agradecer tudo, e toda a prioridade que o senhor vem dando aqui, na área da saúde. O presidente está fazendo a sua parte, o prefeito está fazendo a parte dele aqui em São Bernardo do Campo, e nós não podemos perder, de forma alguma, esse ritmo de crescimento. Essa transformação que está acontecendo aqui em São Bernardo do Campo, tem que ficar bem claro, nós só temos que avançar com ela, jamais retroceder. Não vamos dar ouvido àqueles que querem voltar ao passado, àqueles que nada fizeram. E hoje, de vez em quando, olha, tem isso, tem aquilo, nós não podemos dar ouvido a isso. Nós temos que avançar cada vez mais, continuar nesse ritmo, vamos entregar o hospital, está sendo entregue moradias, está sendo entregue céus, tudo isso faz muito bem para a saúde. As pessoas, exatamente, muito bem, é isso mandar para frente mesmo. As pessoas dizem, olha, está entregando moradia, isso faz parte dessa rede também, faz parte da rede de cuidados. Se a pessoa não tiver uma condição de moradia digna, ela fica mais doente. Se eu não estiver enganado, já são aproximadamente 2.500 moradias que já foram entregues. 2.500, é isso, prefeito? Aí, tudo isso traz dignidade, não só para São Bernardo, para o nosso país, para toda a população aqui, em nome do Conselho Municipal de Saúde, em nome da população de São Bernardo do Campo, prefeito, eu agradeço a prioridade de Chovem Dando aqui, não só para a saúde, mas para toda a nossa cidade. Muito obrigado. Neste momento, em transmissão simultânea de Porto Seguro, na Bahia, ouviremos as palavras do prefeito de Porto Seguro, Gilberto Abad. Boa tarde, nossa querida presidenta Dilma. Quero dizer que é uma honra muito grande estar falando da Terra-Mãe do Brasil, e inaugurando essa unidade de saúde para o povo onde tudo começou. Quero dizer à presidenta que é uma honra muito grande recebê-la aqui num momento desse oportuno. O nosso herói, nosso grande, um dos maiores brasileiros, Lula Inácio da Silva, que o Brasil, que o Brasil ama tanto. Quero mandar um forte abraço para ele e dizer, e dizer ao, ao nosso presidente Lula que nós amamos profundamente e que o Brasil tem um débito impagável com ele. presidente, receba meu forte abraço em nome de todo o povo de Porto Seguro. Quero agradecer o nosso ministro Alexandre Padilha, Padilha. Estou um pouco emocionado. Por tudo que ele tem feito na saúde por esse Brasil afora. Quero dar um abraço no governador de Brasília por estar também recebendo esta UPA hoje ao prefeito de São Bernardo do Campos e dizer ao governador Agnello que nós, baianos, orgulhamos muito dele por ele sair dessa terra e ser um governador de tanta excelência em Brasília. O senhor é uma referência para nós também, baianos. Nos orgulhamos do senhor, governador. Quero agradecer ao Jorge Sola, ao nosso secretário de saúde da Bahia. É um grande secretário. Agradecer também ao doutor Mozart Salles representando o ministro da saúde. e nós agradecemos em nome do povo de Porto Seguro. Esta UPA está sendo inaugurada num bairro onde temos mais de 50 mil pessoas carentes e vai ser uma revolução para a saúde de Porto Seguro. Presidenta, receba meu forte abraço e quero mais uma vez ressaltar que a senhora tem feito um trabalho de excelência neste país e é por isso que o povo do Brasil hoje dedica um amor especial e uma aprovação absoluta na sua administração. Quero dizer para a senhora que a terra mãe do Brasil terá imensa honra em receber a senhora aqui um dia. Receba meu forte abraço quero abraçar também o meu querido governador Jax Wagner que é um grande governador e um forte abraço presidente. Presidenta nós estamos muito felizes aguardando a senhora aqui e mais um abraço no Lula do fundo do meu coração Lula nós te amamos Lula nós te amamos Obrigado 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 Nós amamos esse presidente ouviremos agora diretamente do recanto das emas do Distrito Federal o governador do Distrito Federal Agnello Queiroz Boa tarde a todos boa tarde a todas quero cumprimentar a nossa presidenta Dilma e já agradecer essa grande parceria com o governo federal por tudo que tem feito pelo Distrito Federal cumprimentar o nosso querido presidente Lula e a nossa querida Marisa Letícia um abraço muito especial para o nosso presidente Lula de toda a população de Brasília que tem um carinho muito grande muito especial por esse casal que nós consideramos de Brasília por ter morado esse período todo aqui e ajudado tanto a nossa cidade quero cumprimentar o nosso ministro da saúde Alexandre Padilha agradecer também a todos os membros do ministério parabéns ministro Padilha você é um grande parceiro na área de saúde aqui do Distrito Federal e do Brasil quero cumprimentar a todos os prefeitos cumprimentando nosso amigo prefeito Luiz Marinho cumprimentar o prefeito de Porto Seguro Gilberto Abade nosso conterrâneo e também dar um abraço parabenizar a sua gestão agradecer suas palavras carinhosas cumprimentar Jorge Sola secretário de saúde da Bahia e todas as autoridades que compõem essa rede hoje dessa inauguração tão importante para o Brasil dizer para o nosso nossa presidenta nosso ministro da saúde que essa inauguração aqui tem uma grande importância para a saúde pública do Distrito Federal nós estamos mudando a saúde pública do Distrito Federal com essa parceria com o governo federal pegamos a saúde pública aqui em um estado lamentável saúde pública estava na UTI e estamos recuperando e sobretudo mudando o modelo de atenção à saúde e essa mudança passa para aumentar o número da atenção primária à saúde com as equipes de saúde família que nós já aumentamos consideravelmente nesse período de um ano e meio e agora com a inauguração das UPAs inauguramos uma UPA com o ministro Padilha em fevereiro do ano passado e agora estamos inaugurando a segunda UPA aqui no Recanto das Gemas uma cidade querida populosa que tem uma necessidade muito grande dessa atenção 24 horas para a nossa rede de urgência e emergência com isso nós vamos evitar que uma quantidade grande da nossa população vá para o ponto de socorro para atendimento das coisas que são menos graves das patologias menos graves serão atendidas nas UPAs liberando o ponto de socorro para os casos mais graves que precisa de uma atenção grande da equipe da saúde da família e da saúde da equipe de saúde que está instalada no hospital por isso quero cumprimentar aqui também doutor Rafael nosso secretário de saúde toda a equipe de saúde do Distrito Federal por estabelecer essa parceria eficiente com o Governo Federal dizer que com isso nós mudaremos a cara da saúde pública porque em agosto o ministro Padilha nossa presidenta Dilma nosso presidente Lula em agosto vamos inaugurar mais duas UPAs em duas cidades também que necessita muito aqui no Distrito Federal que é em São Sebastião e Núcleo Bandeirante com isso ampliando a rede de urgência e emergência aumentando o número de equipes de saúde da família atendendo perto da casa diminuindo o fluxo para o hospital e deixando o hospital para os casos mais graves que vamos tratar melhor ainda e estamos fazendo uma grande parceria também para tratar os casos de emergência com o Governo Federal então quero agradecer presidenta em nome de todo o povo do Distrito Federal essa parceria com o Governo Federal essa ajuda fantástica na área mais importante que é cuidar da vida das pessoas cuidar da saúde das pessoas que sem isso não dá para fazer outra coisa e tenho certeza que é o clamor principal do povo do Distrito Federal que é melhorar a saúde e sem essa ajuda federal seria impossível fazer tudo o que nós fizemos nesse período já inauguramos 17 centros de saúde novinhos duas equipes de dois centros de saúde da família e agora a segunda UPA tudo isso uma grande parceria com o Governo Federal muito obrigado a nossa presidenta muito obrigado por essa iniciativa que eu sei que vai melhorar a saúde no Brasil ampliando essa rede de urgência e emergência e nós queremos colaborar com isso porque aqui também nós atendemos muita gente do nosso país e fazemos isso de coração porque somos brasileiros e todos têm direito à saúde pública de boa qualidade então muito obrigado que Deus abençoe a todos anunciamos a palavra do prefeito de São Bernardo do Campo Luiz Marinho boa tarde queria comentar todos os amigos e amigas companheiros companheiras comentar a presidenta Dilma bem-vinda presidente a nossa cidade queria lhe dar as boas-vindas e acima de tudo agradecer a sua presença aqui na nossa cidade queria comentar também presidente Lula e a dona Marisa grande companheiro presidente queria cumprimentar aqui a a Paula que é a nossa gerente da UPA aqui né Paula a você eu peço cuide bem da turma da companheirada que vai trabalhar aqui né todos os profissionais os médicos médicas enfermeiras atendente assistente social pessoal de limpeza todos os profissionais cuide bem deles para que eles possam cuidar bem da população que vai passar aqui necessitando do nosso trabalho eu costumo dizer presidente aqui nós precisamos fazer um bom ambiente um ambiente acolhedor acolhedor em primeiro lugar para os profissionais para que os profissionais possam dar um bom atendimento aos nossos pacientes aos nossos cidadãos e cidadãs que portanto um ambiente também acolhedor para um processo de atendimento boa sorte Paula bom trabalho sucesso cuide bem da turma queria cumprimentar o Luciano que falou aqui pelo presidente do conselho municipal de saúde representando aqui os usuários da mesma forma Luciano agradecer as tuas palavras as tuas palavras e a participação que vocês têm tido no conselho aquelas cobranças duras que vocês nos trouxeram no início do governo 2009-2010 e agora o reconhecimento das conquistas de onde nós estamos chegando comentar o companheiro Arthur nosso grande secretário de saúde em teu nome Arthur por cumprimentar todos os profissionais da secretaria de saúde todos os gerentes dirigentes secretários juntos então parabéns pelo trabalho e obrigado comentar o prefeito Mário Reale aqui presente de Adema grande companheiro comentar também secretário Giovanni secretário de saúde do estado de São Paulo aqui também parceiro né Giovanni mas sempre tem espaço para mais parceria viu então transmita meu abraço ao governador Geraldo Alckmin mas diz que nós estamos ávidos por mais parcerias né as que estão são sólidas boas mas nós podemos mais né então meu agradecimento pela presença desembargador Ivan Sartori presidente do tribunal da justiça que esteve aqui acabou de sair os deputados Donizete Braga Carlos Alberto Grana Ana do Carme Thelma de Souza aqui presentes também obrigado meus companheiros né pela pelo apoio comentar o mentor também presente né os deputados federais Aratini e Felipe e o Vicentinho nosso grande deputado Vicentinho aqui presente quero comentar o prefeito de Porto Seguro o Gilberto Abade meu abraço a você né e ao Jorge Sola secretário de saúde do estado que está aí do teu lado né então meus cumprimentos e boa sorte e parabéns também pela inauguração da UPA da mesma forma comentar o amigo governador Aguinaldo Queiroz governador de Brasília e parabenizar aí pela 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 inauguração quero comentar a ministra Miriam Belchior companheira amiga e nossa vizinha aqui de Santo André hoje né cuidando do planejamento do nosso país e parabéns milha pelo trabalho e olha continuo contando com a tua força lá viu em Brasília junto a presidenta Dilma e o governo para que a gente possa trazer continuar trazendo muitos investimentos para a nossa cidade para a nossa região para o estado ministro Padilha grande amigo companheiro Padilha sabe que nós estamos fazendo muito aqui né Padilha então vamos continuar fazendo quero comentar também os prefeitos visitantes aqui né o Baquim de Sumaré o Perugine de Hortolândia o Mafê de Porto Feliz meus cumprimentos agradecimentos e bom trabalho lá também na sua cidade comentar Nilza minha esposa secretária de Orçamento e Planejamento Participativo aqui na nossa cidade e obrigado Nilza pelo trabalho e o respaldo eu preciso cumprimentar os vereadores também Dilma porque senão eles não votam meus projetos da Câmara então preciso cumprimentar aqui o Toninho da Lanchonete Paulo Dias Zé Ferreira Luizinho Matias Fiusa Tchau Matheus Gilberto França Miranda da Fé Cabreira Tunico Vieira Fátima Araújo Wagner Lino meu obrigado ao respaldo que vocês têm nos dado na Câmara não sei se faltou algum vereador aqui na nominata comentar também meu amigo Claudinho da Geladeira vereador lá em Rio Grande da Serra grande Claudinho e meu amigo também vereador em São Caetano do Sul Edgar Nóbrega obrigado Edgar pela presença e queria algumas palavras dizer presidenta que ao inaugurar a oitava UPA aqui na nossa cidade é motivo de muita satisfação de nossa parte e a nona UPA nós vamos entregar começo de setembro se Deus quiser evidente que eu não poderei participar da inauguração em setembro por motivos óbvios a legislação eleitoral restringe esse processo mas para nós é muita felicidade então convido a presidenta o ministro para estar nessa inauguração junto com o Arthur os vereadores também não poderão estar evidentemente mas é motivo de satisfação completar as nove UPAs que nós planejamos lá no início do mandato junto ao presidente Lula e ele quando lançou as UPAs falou Marinho prepare aí São Bernardo para receber e na verdade o presidente Lula queria que nós entregássemos todas as nove até o final de 2010 na transição do governo Lula Dilma mas eu disse presidente por mais eficiente que nós sejamos isso não vai dar não vamos ter que ter um pouquinho de paciência e planejar ao longo dos quatro anos e deixar para a presidenta Dilma inaugurar também umas UPAs aqui só o senhor quer inaugurar então é motivo de satisfação dizer que a gente em setembro completa as nove unidades de pronto atendimento elas vieram substituir os prontos socorros precários pensa uma rede pública de saúde precarizada pensou dobra foi a rede que eu assumi em 2009 infelizmente não era só a rede de saúde era também da educação a rede de esporte de cultura uma tragédia nas redes dos equipamentos públicos na nossa cidade nós planejamos para ir consertando ao longo dos quatro anos e nós estamos presidente eu posso afirmar fazendo uma grande transformação na rede pública de saúde aqui em nossa cidade com grande parceria com o governo federal e com o ministério da saúde não fosse isso evidente que nós não teríamos condições de fazer a transformação na dimensão que nós estamos fazendo é evidente também com uma parceria do estado de São Paulo nós vamos completar as nove UPAs e já entregamos treze UBSs reformadas não só reformadas mas ampliada ao seu tamanho para ser aquele espaço acolhedor que eu me referi para ser um espaço que possa tratar bem os profissionais e os nossos habitantes mais sete unidades que nós acabamos da ordem de serviço para reformar nessa fase e o restante que está planejado com recursos tudo destinado reservado para empenhado para o ano que vem para poder completar todas as UBS da cidade novinha em folha com as UPAs e uma restauração dos hospitais nós estamos vamos entregar a presidenta em novembro eu já quero deixar o convite para a inauguração do nosso hospital de clínicas municipal com 293 leitos um grande hospital muito moderno o ministro Padilha fez a vistoria comigo recentemente onde nós dimensionamos o que resta para terminar na fase de acabamento dessa construção e planejamos a entrega para a partir de novembro ao entregar o hospital em novembro presidenta nós vamos passar a oferecer novos serviços como serviço de neurocirurgia que hoje a cidade não oferece nós vamos resolver presidenta alguns gargalos muito importantes na cidade um deles é o parto 30% das nossas gestantes nós temos que mandar para fora da cidade para fazer o seu parto por ausência de leitos hospitalares nós vamos resolver esse problema nós temos uma grande fila de espera de cirurgia oftalmológica e ortopédica que também nós resolveremos com a entrega do hospital e hoje veja o drama quando nós temos uma cirurgia de emergência ortopédica Giovanni nós temos que mandar para o nosso hospital Anchieta porque infelizmente o Mário Covas não tem conseguido dar retaguarda para nós o hospital Serraria não tem conseguido dar retaguarda para nós e a gente fica sem alternativa de solução a única solução de uma cirurgia de emergência ortopédica é mandar para o hospital Anchieta ao mandar para o hospital Anchieta veja a situação eu deixo de atender uma paciente a um paciente com problema de câncer porque eu preciso de uma vaga na UTI eu preciso de uma vaga no centro cirúrgico eu preciso de uma vaga de leite hospitalar então eu deixo de atender uma paciente a um paciente com a entrega do hospital resolveremos esses gargalos e o hospital Anchieta passará a atender exclusivamente oncologia e o Agamu passará a atender exclusivamente a saúde da mulher então é uma restauração importante que nós estamos fazendo completando isso restará substituir a estrutura do pronto-socorro central que também não é muito adequada nós vamos planejar para o futuro para a substituição então com isso eu queria agradecer de coração a essa essa possibilidade e dizer hospital de clínicas tem hoje 108 milhões do governo federal em construção e parte para aquisição de equipamentos o governo do estado destinou 20 milhões nessa fase e eu espero Giovanni portanto que o ano que vem a gente possa falar para completar para completar a aquisição dos equipamentos porque eu preciso aumentar essa parceria com o estado nesse processo e temos aí ordem de 45 milhões do governo municipal investido no hospital de clínicas para entregarmos em novembro que eu quero convidar a todos para esse momento mas de coração agradecer esse momento a cidade passa por uma profunda transformação na área da saúde mas também na educação na habitação o Luciano falava da habitação nós entregamos 2.576 unidades habitacionais vamos entregar mais 100 amanhã e vamos continuar entregando ao longo desse ano e completará o ano que vem 5.200 novas unidades na cidade isso corresponde a mais de 40 anos antes do nosso governo como o Lula dizia como nunca antes na história dessa cidade nós estamos fazendo tanto investimento público na habitação na saúde na educação na educação presidenta nós vamos entregar até o final do ano já entregamos mais de 10 mil vagas completaremos 17.628 vagas na rede municipal de educação para garantir vagas de creche ensino infantil e ensino fundamental de forma que a gente está investindo bastante também além de investir no professorado com formação continuada com elevação de graduação em parceria com a Universidade Federal aqui do ABC em parceria com a USP a Universidade Federal é uma grande parceira nossa aqui nos nossos projetos eu quero cumprimentar os colegas os companheiros da Universidade Federal está um conflito grevista mas isso é momentâneo seguramente isso passa em algum momento o acordo acontece e as coisas caminham está certo Miriam então as coisas são assim faz parte do relacionamento e eu quero cumprimentar os colegas da Universidade Federal mas dizer o seguinte tenha tranquilidade que a negociação na hora correta no momento certo vai acontecer porque se ela não acabou ainda é porque não chegou o momento certo um abraço obrigado parabéns muito obrigado presidente eu queria só convidar aqui para uma homenagem a nossa querida presidenta a dona Marisa Letícia e a Nilza de Oliveira para entregar uma homenagem a nossa querida presidenta aqui nesse momento homenagem singelas mas nós gostaríamos de fazer uma homenagem muito mais elaborada mais aceite de coração as nossas homenagens valeu obrigado valeu pessoal aplausos neste momento convidamos o secretário de saúde da Bahia senhor Jorge Sola o secretário de gestão do trabalho da educação em saúde Mozart Salles prefeito de Porto Seguro senhor Gilberto Abade o presidente da Câmara Municipal de Porto Seguro vereador Erivaldo Oliveira para descerrarem a placa comorativa da inauguração da UPA 24 horas de Porto Seguro Bahia agora convidamos o governador do Distrito Federal senhor Agnello Queiroz senhor secretário de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde Luiz Odorico Monteiro de Andrade secretário de saúde do Distrito Federal Rafael de Aguiar Barbosa o administrador regional do Recanto das Emas Sebastião Estênio Pinho coordenador geral de saúde do Recanto das Emas Fábio Aluri Jacob para descerrarem a placa comorativa da inauguração da UPA 24 horas do Recanto das Emas do Distrito Federal agora convidamos a senhora presidenta da República ministro da saúde prefeito São Bernardo Campo secretário de saúde do estado de São Paulo secretário de saúde do Municipal São Bernardo Campo para descerrarem a placa comemorativa da inauguração da UPA 24 horas Alves Dias Assunção em São Bernardo do Campo São Paulo senhoras e senhores com a palavra a senhora presidenta da República Dilma Rousseff eu queria iniciar cumprimentando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a minha querida Marisa Letícia Lula da Silva o Alexandre Padilha ministro da saúde a ministra do planejamento Miriam Belchior queria cumprimentar também o senhor Ragnelo Queiroz governador do Distrito Federal por intermédio de quem saúde os moradores do Distrito Federal os deputados federais o Vicentinho o José de Felipe o mentor o Carlos Zaratini os deputados estaduais Donizete Braga Carlos Grana Ana do Carmo Thelma de Sousa queria cumprimentar aqui o senhor Luiz Marinho prefeito de São Bernardo do Campo e a primeira dama Nilza de Oliveira queria cumprimentar dirigir um cumprimento especial ao secretário de saúde do estado de São Paulo Giovanni Guido Tcherry queria dirigir também um cumprimento todo especial a mais uma vez ao Agnello Queiroz governador do Distrito Federal e a toda população do recanto das Emas e aos funcionários que estão acompanhando o governador em especial eu queria saudar o secretário de saúde do Distrito Federal Rafael de Aguiar Barbosa queria também saudar em Porto Seguro o nosso prefeito o prefeito Jorge a desculpa o prefeito Gilberto Abade e o nosso secretário de saúde da Bahia aí sim o Jorge Sola então ao saudá-los eu estou cumprimentando toda a população da Bahia toda a população do Distrito Federal e aqui através do Marinho e do secretário Giovanni Tcherri eu cumprimento todos os os companheiros e as companheiras os paulistas e as paulistas que ontem tiveram junto com os brasileiros uma grande vitória e aí eu estou me referindo ao Corinthians e tenho certeza e tenho certeza que nós todos que mesmo torcendo para outros times ficamos extremamente orgulhosos com aquele desempenho muito me alegra na minha primeira visita oficial aqui a São Bernardo eu tenho certeza que hoje vocês estão muito felizes mas por ontem mas também eu acho que aqui em São Bernardo eu tenho o imenso prazer de vir pela primeira vez aqui inaugurando uma unidade de pronto atendimento 24 horas essa unidade de pronto atendimento 24 horas ela para nós é um orgulho aqui em São Bernardo lá no recanto das emas no distrito federal e também aonde o nosso país começou em Porto Seguro na Bahia e eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte nós temos de fato um processo de melhoria nós vemos melhorando crescentemente a saúde pública no Brasil eu tive a honra de participar do governo do presidente Lula quando esse processo tem início ele tem início e aí hoje nós achamos que é normal o SAMU mas teve uma época que não tinha SAMU hoje se tem SAMU nós devemos aquela iniciativa tomada pelo presidente Lula assim como as UPAs também faz parte daquele momento e hoje qual é a minha o meu eu diria assim o meu legado o meu legado é fazer avançar esse processo porque o Brasil tem um dos serviços únicos de saúde muito diferenciado porque talvez nós sejamos um país acima de 100 milhões de habitantes um dos poucos países em que o serviço de saúde tem de ser universal tem de ser gratuito e tem de ser de qualidade o nosso desafio é justamente fazer com que esse serviço que ainda tem partes incompletas seja completado por que que eu falo em partes incompletas porque quando o presidente Lula chegou ao governo você tinha as unidades básicas de saúde os chamados postinhos e os hospitais e no meio não tinha nada daí a UPA para que a UPA a UPA é justamente para construir essa cadeia que vai do posto até o hospital a UPA é aquele serviço que permite hoje o secretário aqui de São Bernardo o secretário da saúde de São Bernardo junto com o Marinho estava me dizendo o seguinte das 100 pessoas que procuram a UPA 97 ficam na UPA e só 3 eu tenho de encaminhar para o hospital porque a UPA dá conta de atender e atender com qualidade rápido e a pessoa sai de dentro da UPA com seus remédios isso é possível porque também tem o SAMU que tem essa capacidade de transportar fica uma unidade do SAMU perto da UPA lá dentro da UPA se a pessoa estiver passando mal vai para dentro dessa unidade desse transporte do SAMU e chega ao hospital nós estamos num grande esforço porque nós reconhecemos que tem falhas no serviço de saúde e aqui só uma parceria para dar conta disso o governo federal fazendo a sua parte o estado fazendo a parte dele e os municípios fazendo a sua parte o que que nós queremos nós queremos o que todo mundo se a gente perguntar vai falar é o que é que é o que eu quero da saúde porque na hora da que a pessoa está doente ela está mais fragilizada né gente ela está precisando não só do atendimento mas precisando de uma relação humana ela não pode ser maltratada ela já está doente além disso ser maltratada é um absurdo então queremos um atendimento humano mais do que humano com qualidade com respeito e tendo aquele médico que ela procura aquela enfermeira que ela está precisando que ela esteja ali disposta a atender então nós sabemos que uma parte fundamental do tratamento é o acesso e o tratamento humano de qualidade a gente sabe disso a UPA é justamente buscar garantir um acesso humano e de qualidade em que a pessoa seja esteja no centro do problema a UPA é muito mais muito mais que um prédio ela é um prédio ela é muito mais que uma sala desenhada para criança ela é também isso mas ela é sobretudo a garantia que se a pessoa precisar ela vai ter o atendimento por isso eu considero muito importante esse momento aqui e a inauguração da UPA mas eu queria dizer para vocês que nós viemos fazendo um grande esforço dando continuidade ao que foi lançado pelo presidente Lula e com esse compromisso que foi sempre uma característica nossa avançar a gente tem de avançar sistematicamente e daí eu queria dizer para vocês que nos últimos 18 meses nós lançamos alguns programas para continuar melhorando o atendimento primeiro todo o programa do Aqui Tem Farmácia Popular lançado ainda lá em 2004 ou 2005 nós completamos agora uma outra parte com saúde não tem preço que é distribuir remédios gratuitamente quais remédios primeiro nós começamos a distribuir gratuitamente o remédio para pressão alta depois para diabetes e agora com foco nas crianças o remédio para asma porque também conversando aqui com o secretário eu perguntei para ele secretário qual é a doença que mais atinge a criança aqui o que mais leva a pessoa a procurar a UPA com uma criança é doença respiratória e muitas vezes é crise de asma então por isso nós também tomamos essa providência nós já estamos atendendo 10 milhões de brasileiros e isso para nós é muito importante a segunda coisa que eu queria contar para vocês é que nós temos unidades básicas de saúde e estamos agora reformando essas unidades garantindo que algumas algumas que estavam em estado precário sejam reformadas segundo ampliando outras existentes e terceiro construindo novas principalmente aonde existe as populações com maior fragilidade no Brasil outra coisa que nós estamos muito orgulhosos é que começamos com o chamado melhor em casa o melhor em casa junto com a UPA ele é o seguinte ele é você atender a pessoa na sua casa tem doentes que precisam inclusive desse estímulo de ser atendido em casa por uma equipe com médico com enfermeiro pode ter necessidade de fisioterapeuta e o melhor em casa então é a tentativa de criar uma rede de suporte para as pessoas não precisarem só ir para o hospital ou ficar no hospital com isso você reduz você dá um atendimento de qualidade você reduz a pressão nos hospitais e você garante com a UPA que essa pressão que era aquelas enormes filas ocorram nós sabemos que também tinha de melhorar a gente tem de continuar melhorando os hospitais e fizemos um programa que vai mudar a gestão e o atendimento nas urgências dos hospitais e priorizamos os 40 maiores hospitais e além disso incentivar a construção de novos principalmente aqui por exemplo em São Bernardo que não tinha um atendimento hospitalar como mostrou o nosso prefeito eu vou estar aqui viu prefeito no dia da inauguração agora eu queria falar para vocês de um programa que eu assisti o presidente Lula insistindo muito nele que é o programa Brasil Sorridente eu sou testemunha que o presidente Lula dizia o seguinte as pessoas elas tem de ter autoestima tem uma parte da inclusão social que é inclusão com autoestima é a pessoa saber que ela é uma pessoa que tem todas as condições iguais as outras uma das expressões da segregação e da marginalização do nosso povo é o fato de nós termos uma parte da nossa população sem dentes eu assisti muitas vezes o presidente fazendo um discurso vi uma pessoa homem ou mulher sem os dentes chamava o prefeito ou o governador insistia para que houvesse porque tinha esse tinha esse programa ele ainda tem que é o Brasil Sorridente que é algo que foi uma grande inovação que é incluir o tratamento odontológico dentro do SUS o SUS passa a ser também um sistema universal no que se refere ao tratamento dentário até porque ter dentes ou não ter dentes afeta a saúde além de afetar a autoestima por isso eu fico muito feliz aqui também com essa questão que o ministro Padilha levantou que nós hoje estamos concluindo a milésima nós estamos chegando a milésima unidade para tratar da questão da saúde bucal no Brasil finalmente eu quero dizer para vocês que o governo tem consciência de que 70% da nossa população algo em torno de 130 milhões de pessoas depende diretamente do serviço único de saúde para ser atendido e que o compromisso nosso que nós vamos nós vamos fazer o possível e o impossível para atender é dar saúde de qualidade para a população brasileira e aí eu quero dizer para vocês algumas coisas nós temos de nós temos de atender de vacina a transplante de coração porque é isso que nós cobrimos de vacina a transplante de coração mas tem uma coisa que é fundamental é médico médico e médico significa o seguinte o Brasil tem se a gente for olhar um dos menores percentuais per capita de médicos no Brasil enquanto a Argentina tem 2,3 2,5 hoje ela já tem 3 enquanto a Argentina tem 3 nós temos 1,5 nós vamos aumentar tanto no que se refere a cursos de medicina de qualidade porque também não pode ser assim no afã de formar médicos a gente não pode formar qualquer um porque aí depois a pessoa vai tratar da população e aí está o desastre feito nós temos de ter cursos de medicina de qualidade e temos também de assegurar que em algumas regiões do nosso país onde não há médico nós tenhamos a capacidade de assegurar e de colocar a disposição da população o tratamento do médico porque a saúde também tem uma outra característica e aqui eu soube que o o prefeito Marinho já implantou aqui o prefeito Marinho implantou aqui já o bem viver porque uma parte também da saúde tem a ver com a prática dos esportes tem a ver com andar todos os dias tem a ver com ser capaz de ter uma atividade aqui o Marinho estava me explicando que o bem viver é levado por nós mulheres viu gente são as mulheres que mobilizam eu não vou é de bem com a vida ah o dele é de bem com a vida porque você não falou logo Marinho ela é ela é de bem com a vida ela ela é de bem com a vida bom eu queria finalizar dizendo para vocês o seguinte é só pegando as palavras do do Marinho o governo dá muita importância a garantir serviços públicos de qualidade o pessoal pode acalmar que as coisas irão para os seus lugares na hora certa pode ter certeza disso um abraço você acompanhou a reapresentação da cerimônia de entrega da unidade de pronto atendimento em São Bernardo do Campo São Paulo também foi inaugurada uma UPA em Porto Seguro na Bahia e outra no recanto das Emas Distrito Federal as UPAs farão atendimento de urgências e emergências de baixa e média complexidades 24 horas por dia inclusive nos fins de semana quando